Para melhorar o índice de leitura da população é preciso investir na capacitação dos professores. É o que revela uma pesquisa intitulada Retratos da Literatura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro no ano passado, que mostrou que os professores são os maiores influenciadores desse hábito. Das 5 mil pessoas entrevistadas, 45% apontaram o mestre como o principal incentivador. Nesta escola, o incentivo à leitura começa nas séries iniciais, através do mundo de faz de conta, os alunos trocam ideias, ampliam o potencial e se tornam mais criativos. Através da leitura, a gente tem informação de caráter, eles também buscam informações, resolvem conflitos internos deles através do livro. Então o livro traz muito benefício para a criança, além de informá-los também. Na biblioteca, o contar história para a criançada é uma verdadeira diversão. Eu gosto de ler historinha. Essa história é legal, João? Uhum. Você gostou dela? Gostei. Eu aprendo que tem que obedecer. Mas será como anda a leitura da comunidade acadêmica da UFLA? Para saber o perfil dos usuários, a biblioteca da universidade promove uma exposição interativa, que tem como objetivo avaliar o hábito de leitura de seus usuários. Feita com material reciclável, a pesquisa traz painéis com perguntas que são respondidas com bolinhas coloridas. A metodologia foi desenvolvida por essa servidora pública. Nós estamos experimentando de fazer uma inovação como instrumento de pesquisa. O questionário, o papel, o aluno já não tem mais tempo. Ele nunca tem tempo de sentar e responder nada. E assim, circulando na biblioteca, interagindo com as perguntas, a gente está tendo uma resposta mais imediata. E os outros usuários estão se sentindo mais motivados a participarem. E o que vocês pretendem fazer? Porque essa exposição vai até sexta-feira, às sete horas da noite, não é isso? Depois vocês vão recolher esse material. E vocês pretendem fazer o que a partir daí? Isso. Depois de recolhida a pesquisa, os dados vão ser tabulados e o nosso objetivo é trabalhar os resultados para implementar futuras ações da biblioteca. O objetivo fundamental da pesquisa seria consultar os usuários sobre os hábitos de leitura, não a leitura acadêmica, científica, mas a leitura recreativa, a leitura de literaturas. Então, nós vamos procurar saber em que nível está o interesse, para a partir daí desenvolver ações de estímulo e incentivo ao hábito da leitura. Os estudantes da universidade aprovaram a ideia. Foi muito criativa, porque acaba incentivando muitos que não gostam de ler, acaba incentivando a prática da leitura e diversos tipos de literatura. É uma forma dinâmica de chamar a atenção do pessoal que está visitando a biblioteca e pode incentivar também o pessoal a frequentar mais a biblioteca e ler mais. A exposição faz parte das atividades desenvolvidas pela universidade em comemoração à sétima semana nacional do livro e da biblioteca. Entre as atividades, o que a gente busca são comemorações artísticas, culturais e a interação entre a biblioteca e a comunidade acadêmica. O que é muito comum também nessa semana é a apresentação de alguns serviços que a biblioteca presta. Nós já apresentamos um empréstimo entre bibliotecas, que foi no início da semana. No mesmo dia, foi apresentado também o repositório institucional, que a gente está buscando a implantação desse projeto desde o início do ano. A gente espera que em uns dois, três meses a gente consiga já implantar. Entre as outras atividades, tem algumas exposições em homenagem ao servidor público. No caso, essa programação é a programação mais interna, que vai ser comemorada na quarta-feira. E tem um projeto que é muito interessante, que a gente chamou de Petiscos de Leitura, que é voltado para o público interno, que seria uma oportunidade que os servidores têm para fazer uma leitura enquanto eles fazem o lanche dele durante o período de trabalho. E essa programação da biblioteca, ela é aberta ao público interno e externo? Sim, principalmente os eventos, os eventos culturais e as exposições. Está aberto para visitação até na quarta-feira. Obrigado. Obrigado.